Olá a todos, vamos falar sobre o rei demônio, Mamon. Eu recebi essa mensagem recentemente, hoje de manhã, para ser mais exato, falando sobre outros vídeos de Mamon. Esse cliente me buscou para se aprofundar, para ter mais conhecimento do grande rei Mamon. E ele procurou outras pessoas para realizar trabalho, mas não se sentiu confiante no conhecimento transmitido. O que eu sempre falo nos meus vídeos aqui, é que o conhecimento com os demônios tem que saber o que está fazendo. Senão acaba trazendo muitos problemas. Eles são demônios, não são exus, não são orixás, são demônios. Então, vamos começar o tema do vídeo. 2024. Qual que é o grande conselho de Mamon para 2024? Eu vou dividir esse vídeo em vários exemplos. Eu tenho certeza que um desses exemplos se associa e está na sua realidade. Então, se você não viu o vídeo anterior, vou deixar aqui no card, ali em cima. Só para você clicar, você vai ver o último vídeo de Mamon. Então, vamos lá. Primeiro, complementando. Esse vídeo aqui vai ser um complemento daquele vídeo. Todo vídeo que eu faço, todo o conteúdo que eu entrego, principalmente meus livros, são complementos um do outro. São irmãos, se conectam, é uma irmandade filosófica, teosófica. Imagine uma pessoa, primeiro exemplo. Essa pessoa, ela é dona de um caso. A mulher dele, é um homem. A mulher dele, sei lá, trabalhando ali na... Vendendo pastel na esquina, certo? E essa pessoa, ela quer muito dinheiro. Ela quer enriquecer, ela quer crescer, quer prosperar, certo? E essa pessoa, ela pensa. O que eu devo fazer? Eu devo focar 100% aqui no que eu tenho. Eu devo criar mais uma fonte de renda. Eu devo criar mais variáveis para a minha carteira. O que eu devo fazer? Se eu falo sobre finanças, dinheiro, Mamon. O que eu devo fazer? Bom, vamos botar um exemplo. Essa mesma pessoa, ela não procura um demônio. Não se associou um demônio. Que mexe com o dinheiro. E ela pensa. Pô, eu quero que tu se foda. Eu vou seguir o que minha intuição me dá. Eu me dá o que eu acho que é. Não busco mais ajuda espiritual. Só não dando. E eu vou... A minha terceira opção. Vou ser do que eu já tenho agora. Minha esposa vai ser do que ela já tem agora. E eu vou... Abrir uma pizzaria. A pessoa abre essa pizzaria e essa pizzaria se fode. Vai na merda. Não consegue porra nenhuma. Agora, imagina se essa pessoa seguiu o aconselhamento espiritual. Qualquer demônio para qualquer objetivo. Qualquer demônio que tem uma essência específica daquele objetivo. Que é o quê? Qual que é o seu objetivo? É dinheiro? É estrutura? O demônio Mamon. Eu não vou dizer que o melhor demônio se trabalhar se você quer putaria, sexo. Eu não vou dizer que o melhor demônio se trabalhar Mamon, não. Vou dizer, não. Aqui é esmodeus para você. Eu vou ter essa essência no espírito. Estou continuando. Agora, imagina se essa pessoa tivesse buscado o aconselhamento espiritual. A conexão espiritual individual. Porque entre você e o espírito, de maneira pura, não suja. Vamos lá. Está eu e outra pessoa. Outro espírito. Agora, eu tenho uma conexão com aquele espírito. Outra pessoa. Se tiver uma parede na minha frente, eu não vou ter nenhuma conexão. Tanto que a maior desse relacionamento da distância não dá certo porra nenhuma. É a porra da distância do... Da distância, obviamente. Então, tem uma barreira. Agora, imagina se você tem a pureza espiritual. Se durante o ritual, eu tranquilizo 100% da minha mente, esvazio 100% da minha mente, que hoje em dia, como é que você vai esvaziar a sua mente se você vai lá, é problema com o ex, é problema com o namorado, o ex-namorado, com a sogra, com o avô, com os boletos, falta de dinheiro, é responsabilidade A, B, X, Y, um milhão. Então, que é isso que o sistema quer, isso que a matrix quer, na maioria, escravos. Às vezes, de situações que as pessoas podem se libertar facilmente, tiverem a percepção. Essa mesma pessoa, se ela tivesse buscado o aconselhamento espiritual, mamão poderia dizer. Porque, vamos dizer, hoje em dia, está muito famosa a questão de... Ah, você tem que ter uma variável na sua carteira. Para a maioria das pessoas que trabalham no CLT... Ah, imagina lá, o primo rico. Dando exemplo, eu não vejo, eu não sigo. Dando exemplo. Primo rico. Ah, você tem que ter essa variável na sua carteira. A pessoa que não trabalha 20 horas por dia, ela é idiota e sai as palavras do primo rico, certo? A pessoa vai olhar aquilo lá, caralho, você trabalhar muito mais, eu trabalho pra caralho, eu preciso muito mais. Não tem porra nenhuma, eu preciso de mais. A pessoa vai pensar isso. Só que eu acabei de dar um exemplo pra você, de uma pessoa que ela tinha dois. Ela falou, porra, eu vou separar, eu vou variar, vou ter aqui, é o certo, eu vou conseguir. Ela foi, sem o aconselhamento espiritual, se fodeu, era merda, não deu certo. Agora, o Mamon, ele poderia dizer pra essa pessoa que o que ela deveria fazer é focar no que ela já tem. E melhor ainda, do que veio primeiro. Então, a mulher dele fez o negócio depois, ele não. Esquece tudo. Esquece o pensamento de progressão. Que aí, às vezes, andar pra frente não é o certo. Ou onde você tá, assim, num precipício. Você anda pra frente, você fica parado. Você acha que tá ruim? Você tá enxergando? Ah, tá certo, fica parado. Eu só quero andar pra frente, quero progredir. Fica aí no precipício e se foge. Toma no cu. Então, simples. Às vezes, você deve descer. Descer o precipício, dar a volta, dar meia volta e mudar em direção. E eu sempre canso de frisar para todo mundo que eu dou aula, que eu dou mentoria, ensino. Então, o espírito, ele sempre vai ver além de você. Como é que o espírito avisa que amanhã alguém... Vamos dizer, dar um exemplo aqui. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Vamos dizer que amanhã, daqui a três dias, ou daqui a uma semana, um período breve, você vai passar numa encruzilhada, numa rua, ou numa ladeira, qualquer lugar, e vai ter algo grave ali para a sua vida. Vai atentar contra a sua vida. Um assalto, um bandido, alguém que te odeia, que esfaqueia pelas costas, literalmente. Quem sabe? Um exemplo. Você, por mais sensitivo que você seja, você vai se sentir, talvez, se sinta um pouco mais, um pouco menos. Só que vai ser o demônio, através daquele poder espiritual que ele vai enxergar, né? Não é só o demônio. Quem trabalha no Burixá também tem espiritualidade. Quem trabalha no Exu tem espiritualidade que o Exu também avisa. Então, o espírito em si, toda espiritualidade como um todo, vai ter capacidade de enxergar. Claro, os demônios como trabalham nas trevas, aquelas coisas... Lembra do exemplo do precipício? Você não estava enxergando, o demônio viu. Enxerga nas trevas. Você não caiu. Agora volta, foca no que você já tinha e vai. Você consegue entender de uma maneira bem clara, mais clara possível, o como que é trabalhar com mamon em 2024, trabalhar com mamon como um todo. O conselho de mamon é justamente esse. Busca ouvi-lo. Se você não trabalha com mamon, trabalhe com ele, para esse propósito, lembre-se da essência. Busca ouvi-lo. Para ouvir tem que ter pureza, não pode ter nenhum bloqueio entre você e o espírito. A purificação. Eu sempre falo para os meus alunos sobre a questão do yoga, da meditação, das técnicas de inspiração, técnicas de visualização, técnicas de ocultismo, técnicas de magia. E você, aquele bloqueio vai sumir, você vai ter conexão direta. Você e o espírito. O espírito vai te guiando no que você deve fazer para, se é sábio, se é bom, você, por exemplo, variar sua carteira. Mamon fala sobre sim, é necessário, é algo positivo. Porém, seria o mesmo que dizer, é sábio ter filhos? Bom, a pessoa que ela é bilionária, mais fácil, é a pessoa que nasceu na miséria, no Zimbábue. Mas tudo não é filho? Não é tudo filho, de fato? Não saiu da vagina de uma mulher? Não é o filho? Não é o filho? De fato. Só que é uma variável do objeto, de maneira filosófica, do filho. Certo? Variar carteira. Variar o seu rendimento. Variar o que você ganha. Variar os caminhos que vêm até você, os encruzilhados que vêm até você. Certo? É bom? Mamon diz que sim. Agora, saber qual exatamente é a incruzilhada que você deve seguir, aí são outros 500. Eu recomendo para você também, se deseja se aprofundar mais, livro, meu primeiro livro escrito, lançado já 22, 2 fevereiro de 2020. Esse simbolismo do 2, que está muito conectado com o Dragos. Esse é meu livro, Liber Dragos. O livro do Dragão. E meu segundo livro, Manual da Demodonatria. Essas são as bases, todo o conhecimento, Demodonatria, que eu compartilho de maneira mais fechada. E aqui no YouTube é aberto. Aqui no YouTube ele não permite muitas coisas. Mas nos meus livros que é o conhecimento mais fechado. As pessoas realmente se aprofundam. Você pega uma árvore. Perdão. Pega uma semente que vai se tornar uma árvore. Essa semente, para germinar, tem que ter o quê? Trevas. Escuridão. Para criar raízes, chegar lá onde deve chegar, para absorver os nutrientes, Tem que ter aprofundamento. Aprofundamento. Essa palavra chave no trabalho com os demônios. E na Demodonatria. Ademais é isso. Instagram. Aqui na descrição. Sarim Machodo. Asmodel. 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 Asmodel.